Renato, Renato, sertanejos, sertanejos, vaqueiros, vaqueiros, nordestinos, vaqueiros, vaqueiros, coral verdadeira, a dentição proteróglifa, a única cobra que tem a dentição proteróglifa é a coral verdadeira, a maior toxina do Brasil, no Brasil existe 4 tipos de dentição de cobras, de serpentes, áglifa, obstóglifa, proteróglifa, solenóglifa, essa aqui é proteróglifa. Vamos lá, vamos tentar pegar essa coral aqui, ela está um pouco estressada, eu vou até botar aqui e ver se ela enrola aqui, fica melhor para mim, para ela não ficar aqui, então assim pessoal, obrigado Márcio, Tenente Rodrigues, pela confiança, quando eu for soltar ali, cuidado para não apertar também no microfone aí, no microfone se for a voz não sair, o microfone é embaixo, eu tenho que falar realmente isso, cuidado porque senão a voz não vai sair não, mas eu tenho que falar, não tenho para não correr não, então aqui ó, a coral verdadeira, cabeça branca, olhos pequenos, ela é toda pintada e a coral falsa, ela tem a barriga branca e a pintura dela é em cima, não mata as cobras, elas tem as importâncias, essa coral aqui, ela como as outras cobras, como aquela cobra chamada duas cabeças, elas tem sua importância na natureza, é como eu sempre falo aquela frase, a vida tem duas faces, lado positivo e lado negativo, o passado foi duro, mas deixou seu legado, que eu possa dignificar minha condição, aceitar minhas limitações, que eu possa me fazer de pedra de segurança dos valores que vão desmoronando, nasci em tempo zude, aceitei contradições, lutas e perdas, como são indivíduas, delas me sirvo, aprendi a viver, coral verdadeira, tem a pitinha aí ó, é muito pequena a cabeça dela, é o veneno dela, a toxina dela sai, escorre pelos dentes dela, pela presinha dela que tem aí na frente, é justamente por isso, a dentição proterógrafa, ela tem a dentição na frente e o veneno dela sai nas laterais do dente, ela perfura a sua presa, a gente não pode pisar nem apertar a coral, aqui eu estou pegando aqui com a lua por um motivo de segurança, por um motivo outro, é melhor pegar assim do que está aqui duvidando dela, né, que as vezes alguém já bateu nela, apertou, então ela vai estar estressada, vai me dar uma mordida, então eu não quero isso, então aqui, eu vou soltar ali nos trilhos ali, eu não sei se o meu amigo guerreiro combatente vai dar uma pausa aí, mas depois vai mostrar ali, sim senhor, meu cabo braço, vou dar uma pausinha aí, vou dar uma pausa aqui, deu uma pausa, no vermelho?